Vocês já ouviram falar do melhor body shop de Boston? Infelizmente, acidentes acontecem, mas a Summerview Auto Center está aqui, pronta para te ajudar. Com uma equipe técnica e especializada, estamos prontos para lhe atender. No momento que você sofreu o acidente, basta ligar para nós. Nós vamos cuidar de tudo para você, desde a ligação para a seguradora, até a entrega do seu carro, novinho em folha. Summerview Auto Center, seu carro em boas mãos.